E também é de uma maneira tradicional que vamos terminar com os bombos Santa Maria de Jacente. Eu da minha parte, obrigada Amarante, obrigada à Associação Empresarial de Amarante por me ter feito o convite para estar aqui presente esta noite, estes dois dias, a apresentar esta feira. Obrigada Amarante e espero voltar a Amarante em breve. Obrigada, boa noite e divirtam-se! Amarante e divirtam-se 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.